Olá, amigos, tudo bem com vocês? Aqui é a Cláudia Fontenelle e, gente, o vídeo de hoje vai ser aqui, a abertura aqui, ó, de sacolinha da PagSeguro, né? Chegou hoje, eu fiz o meu pedido no dia 8, né? Do 7, né? De julho agora e hoje, né? Dia 18 chegou a minha máquina, né? A minha mini máquina da PagSeguro, né? E eu vou abrir aqui junto com vocês, então chegou aí com 10 dias aqui na minha cidade, então eu estou muito feliz, agora a partir de hoje estou vendendo à vista ou no cartão. de crédito, né? Tirando, cortando aí o fiado, né, gente? O fiado, porque muitas vezes não é bom pra nós, consultora. Então, eu escolhi a PagSeguro, gente, porque ela aceita vários cartões, né? Então, assim, a taxa, ela é um pouco mais alta do que algumas outras maquininhas, mas essa daqui, ela aceita mais cartões e eu vou pintar, né? Eu vou usar ela, depois eu conto pra vocês se eu realmente vou ficar com ela ou não, vou trocar por outra, então, eu vou usar ela aqui, tá bom, gente? Olha aqui a maquininha, a maquininha PagSeguro. Vou mostrar aqui, ah, chegou aqui um papelzinho, deixa eu vir aqui, e vem aqui na frente, ó. Vem aqui na frente. Então... O papelzinho que veio, é, eu comprei por cento e dezoito reais e oitenta centavos, tá bom, gente? Então, foi feito o pedido no dia oito e chegou no dia dezoito, tá bom? Então, vamos lá, aqui a maquininha, tá bom? Eu vou deixar aí, é, deixar pra vocês aí um vídeo, é, da PagSeguro, explicando aí bem detalhado como você configurar, né, a sua maquininha de cartão, que eu achei muito prático, né, esse vídeo e eu vou deixar pra vocês, tá bom, gente? Não esqueça aí de deixar o seu like aí no nosso vídeo, você que não é inscrito no nosso canal, você possa se inscrever, tá bom, gente? E ativa aí o sininho, pra que você não venha perder nenhum vídeo meu, tá bom? Então, veio aqui, ó, veio aqui um papelzinho, depois eu vou dar uma olhadinha, veio aqui, ó, aqui, aí o adesivo pra colocar, né, no balcão, pra mostrar que recebe, né, os cartões Mastercard, Visa, Elo, né, e aqui é banho e compra. Olha, aqui é o adesivo pra colocar aqui na cartão de débito e crédito. O PagSeguro pra gente colocar, deixa eu ver aqui, tá, aqui é a maquininha, olha, a maquininha, ela é bem pequenininha, ó, aqui cabe na palma da minha mão, né, deixa eu ver. Então, deixa eu, eu acho que, aí vai ter que, ah, ele ligou alguma coisa aqui, gente, configurando o Bluetooth, né, tá pedindo aqui pra configurar aqui, ó, aqui, ó, o nome. E eu vou configurar, conforme aí o vídeo, né, que eu vou deixar pra vocês aí ensinando passo a passo como, é, configurar a sua maquininha no cartão, né, é bem fácil mesmo, gente, vai ajudar bastante, né. Aí aqui você coloca, ó, veio pra você carregar, só não veio, gente, foi o adaptador aqui, ó, né, mas eu acredito que, ó, vem assim, tá bom, gente? Que aí você carrega, depois, ele não tá, ele tá carregado só a metade, né, que tá pedindo pra configurar. E eu vou configurar direitinho aí, tá bom? Aqui você ganhou um mês de loja, aqui, ó, você ganhou um mês de loja virtual, comece a vender agora pela internet, né, tá aqui a loja, né, você ganhou, é, durante um mês uma loja aí, pra me formar uma loja aí na internet. E aqui, aqui é o manual de uso, ó, manual de uso, deixa eu mostrar assim, e aqui vai explicar tudo direitinho, ó, né, o passo a passo, e eu vou configurar a minha maquininha de cartão, tá bom, gente? Então agora eu vou vender agora um cartão e isso ajuda muito nós consultoras, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, não esqueçam, deixe seu like, deixe seu comentário e até o próximo vídeo, tá bom, gente? Então fica aí com o vídeo aí ensinando passo a passo o vídeo da PagSeguro, né, configurando a sua maquininha, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, gente! Você ainda não aceita cartão de débito, crédito ou refeição? PagSeguro tem uma solução fácil e acessível pra você aumentar as suas vendas. Conheça a Minizinha, a maquininha de cartão pequenininha. Com ela você aceita os principais cartões e você vende, vende, vende. A Minizinha é do PagSeguro. Você sabe que pode confiar e não precisa pagar aluguel e nem taxa de adesão. Chega mais pra ver a Minizinha de perto. Ela é super leve e cabe na palma da mão. Dá pra carregar sem problemas no seu bolso. Pra usar é super fácil. Antes de mais nada você precisa instalar o aplicativo PagSeguro Vendas. É com ele que você conecta a sua Minizinha com o PagSeguro. É só entrar na loja de aplicativos do seu celular ou tablet e baixar. Feito isso, está na hora de parear a Minizinha com o seu smartphone ou tablet, usando o Bluetooth. Depois vai até o aplicativo PagSeguro Vendas, acesse a opção Meus Leitores no menu e escolha a opção de leitor de débito e crédito modelo D150. Pressione o botão 0 da Minizinha pra visualizar a senha de pareamento. Agora você verifica se essa senha aparece no aplicativo PagSeguro Vendas. Elas precisam ser iguais. Aí é só confirmar no celular ou tablet e também na Minizinha, pressionando o botão verde. A maquininha pode levar alguns minutos nessa configuração. Depende muito da sua conexão com a internet. Pronto, agora ela já está pareada. Você só precisa fazer isso uma única vez. E o melhor é que ela funciona com o seu celular no 3G, 4G ou Wi-Fi. Para vender é muito fácil. Digite o valor e selecione o tipo de operação. Débito, crédito ou refeição. Se for crédito, você pode colocar o número de parcelas. Aí peça para o seu cliente verificar os dados da venda no seu celular ou tablet. Agorde a conexão do aplicativo PagSeguro Vendas com a Minizinha. Depois de conectado, é só colocar o cartão na maquininha. Lembre-se de deixar o chip do cartão para o lado de dentro da Minizinha. Agora peça para o cliente digitar a senha do cartão na maquininha. Aguarde o processamento da transação e retire o cartão. Pronto, é muito simples. Se o seu cliente quiser um comprovante de venda, você pode mandar direto para o celular via SMS ou para o e-mail dele, como o seu cliente preferir. E sem precisar gastar papel. A Minizinha é perfeita para quem não quer mais perder vendas por não aceitar cartão. E para quem não quer mais ficar passando vergonha, correndo atrás de cliente que comprou fiado e sempre esquece de pagar. Isso sem falar que você vai poder oferecer pagamento parcelado em até 12 vezes e receber tudo de uma vez. E todo o dinheiro que você receber vendendo com a Minizinha, você pode transferir para o cartão pré-pago PagSeguro. Não precisa ter CNPJ e nem precisa de conta bancária. Cumpre já sua Minizinha. Com ela você vende, vende, vende. E até a próxima.